Taquei a glock na cinta, fui logo lá no salão Mandei lançar o finim, o bigodinho de Salomão Fiquei com a cara de tralha e elas gostam assim Por isso que elas gostam de jogar buceta em mim Por isso que elas gostam de jogar buceta em mim Eu vou comer, ralar, vou comer, ralar, comer, ralar, comer, ralar Vou comer, ralar, comer, ralar Aonde já se viu bandido se relacionar Aonde já se viu bandido se relacionar Vou comer, ralar, vou comer, ralar, comer, ralar, comer, ralar Vou comer, ralar, comer, ralar Aonde já se viu bandido se relacionar Aonde já se viu bandido se relacionar